I want you so bad Eu nos servidores bonitários tenho uma nova bayanet de Zafiri Nossa... E não sai da p*** net Anda, anda fica sem tudo fora, né? Eu mandava logo pela sinta abaixo puxar o auto-clis Eu sou um muleque doido Eu comprei-me a PP Baixa na vez do meu... Dá-me isso, eu gosto de pegar com isso Estás com o quê? Ah, isso assim tá melhor f***-se 104 balas, quem é que não gosta disso? 4 de direto chope, tá a ser? Vai, caralho meu c*** Epá, epá O DF joga muito mano, p***-me isso Muito tempo realmente Tá aqui um ali O último está a Cimentos Está a Cimentos Bem, caralho, bem, bem GANDA Foda-se Que desão, que desão Você é retardado por acaso? Tá maluco hoje, manuto Ele fumou, foi um ganda canhol É claro Caringá-te logo com isso Vai tomar no c*** Foda 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 E aí Obrigado por que eles ganham E aí Oh filha de a p*** E aí E aí Ele me tirou fones Oh Já não já para o robot aí? Né Ah Olha aí o Triângulo O Triângulo O que é que está no meio? Eu peguei! Hã? É sempre o preto! É, mas podem parar, mesmo se os fãs estão os a ouvir. Para com essa porra aí, meu irmão! Oh, mesmo se sentir os fãs consigo os de ouvir, caraças. Vão vá um suco. O que é que dá a fã? Só está ajustando. Já vei que estava. Tinha um joelhinho em cima de ti. Oh, que caralho! Foda-se! Sei deste jogo. Ah, mas anda morrendo! GG! GG! Gostezinho! Não! Ele ganhou a ronda! É! É sério? É! 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 É!